Valeu, torcedor Tricolor. Obrigado pela tua audiência e pelo teu carinho aqui no canal. Vamos falar das últimas de Tricolor, vamos falar do que aconteceu no clássico Grenal. Algumas questões vão acabar em investigação na polícia. Outras podem acarretar em denúncias contra os clubes e até membros da comissão da direção. Vamos falar sobre tudo isso? Te inscreve, deixa o like ativo, sininho de notificações e bora pro conteúdo. Valeu, torcedor. Obrigado pela tua audiência e pelo teu carinho aqui no canal. Vamos falar então sobre os acontecimentos no Grenal, porque algumas questões não ficaram só no apito final. Elas vão invadir ainda a questão de tribunais e até de investigação da polícia civil. Vamos começar pelo momento do pênalti então, porque ali desencadeia uma série de acontecimentos no estádio. No momento que acontece o pênalti, que o Daronco marca o pênalti, o vice de futebol Antônio Brom invade a beira do gramado, junto com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Os dois começam a bater boca e discutir na beira do gramado, só que eles não deveriam estar ali. Na beira do gramado, enquanto o jogo não é finalizado, pode ficar membros da comissão técnica, jogadores, imprensa, seguranças, no caso policiais, e também o pessoal da arbitragem. Membros da direção ou ficam na zona mista, no túnel de acesso, ou ficam lá em cima, na parte dos camarotes. Mas, agora, se denunciados, poderão ser punidos e daqui a pouco até uma punição aos clubes. Então, vão acompanhar, vão ver o que vai acontecer. Então, o Brom pode ser denunciado nessa questão também. Ali na frente também teve outra questão que também acabou em caso de polícia. A repórter, a Gisele Campbell, da Rádio Monumental, registrou um boletim de ocorrências contra o ator que faz o saci do Internacional, o mascote do Inter ali que fica animando a torcida. Segundo o boletim de ocorrências, o ator, no caso, no momento que acontece o pênalti, que o Inter marca o gol, ele se dirige até a jornalista, ele lhe dá um abraço sem o seu consentimento e a beija próximo à boca. Ela sai dali, ela procura um representante da SEG, vai até uma delegacia e registra um boletim de ocorrências. A polícia agora vai investigar o caso como importunação sexual. O Internacional, em notas, colocou à disposição da Polícia Civil com o sistema de câmeras do clube para poder esclarecer os fatos. Bom, uma outra questão que também o Inter vai ceder imagens à polícia para a investigação dos fatos é, no caso, torcedores do Grêmio que teriam arremessado algumas partes de cadeiras contra a torcida do Internacional. Eles quebraram as cadeiras, arremessaram contra a torcida do Inter, no caso, a torcida do Grêmio ficou no anel superior, a torcida do Inter no anel de baixo, o anel inferior, e eles quebraram as cadeiras e começaram a arremessar. Dois torcedores do Internacional ficaram atingidos. Eles tiveram traumatismo crâniano leve. Eles foram atendidos pela ambulância que ficava ali à disposição, no caso, para o jogo, e, felizmente, não correm risco. Agora a polícia vai investigar e vai identificar esses torcedores que cometeram esses crimes. A gente não pode deixar mais de torcedores, né? Até me perdoem, não é torcedores. São criminosos, são bandidos, porque o torcedor não vai para o estádio para quebrar e para jogar ainda contra outros torcedores. Bom, uma quarta questão que ainda pode acarretar em até uma punição até mais severa ao Brum, caso venha a ser denunciado, foi o que foi colocado em súmula pelo árbitro Anderson Daronco. Porque o que aconteceu? Na súmula, o Daronco relatou falas de dois dirigentes, do Magrão e do Antônio Brum. Do Magrão, no intervalo da partida, fazendo cobranças. Vamos abrir aspas para a fala do Magrão, segundo a súmula do Daronco, vamos lá? Ele teria dito, vai dar problema, eles estão batendo muito. Se tu não segurar o jogo, vai descambar. Eles estão batendo toda hora, fecha aspas, porque teria dito, né? O Magrão, no intervalo da partida, segundo a súmula do Daronco. Segundo a súmula, o Brum também proferiu algumas palavras contra a arbitragem no final da partida. Abre aspas, parabéns Daronco, tu vai ver que não foi pênalti, que foi fora da área. O presidente deles conseguiu o que queria, pensei que tu fosse mais experiente. Fecha aspas, então, para a fala do Antônio Brum no final da partida, segundo a súmula do Daronco. O Antônio Brum, ele sendo denunciado pela questão de invasão ali do gramado, mais ele sendo denunciado por essa fala aqui que o Daronco registrou em súmula, pode acabar com uma punição bem, bem, bem severa. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. Ainda há relatos de profissionais da imprensa que teriam sido intimidados por funcionários do clube, que terão também que serem investigadas, tá? E um torcedor que invadiu uma área que era da imprensa na coletiva do Renato e começou a dirigir palavras ali contra a imprensa que estava ali à espera do Renato. Então, muitas questões que precisam ser averiguadas, investigadas, e os criminosos, né, quem fugiu fora ali da curva, precisa ser punido, claro, para servir de exemplo também, beleza? Se inscreve, deixa o like ativo, sininho de notificações, estou de plantão com qualquer notícia estará aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!